Queria muito ação, então resolvi fazer. Já tava na hora de tirar esse gel. Tira, tira. Essa pedra quase indo no meu olho. Lixa, lixa, lixa. Lixa mais. Amo esse formato, bem que li, kkkkkkkk. Gel novo. Selante pra finalizar, graças a Deus. Fiz uma misturinha com os verdes que eu tinha. A precisão da gata. A segunda camada deixa a cor mais bonita. Essa combinação de cor é absolutamente linda. Selante para deixar tudo lindo e brilhante. E ficou assim, estou apaixonada. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo e brilhante. Ficou muito lindo e brilhante. Ficou muito lindo e brilhante. Ficou muito lindo e brilhante.